Olá, meu nome é Ivan Maia e nesse vídeo quero falar com você sobre a Jornada do Empresário 365, que começa amanhã. Não sei se você chegou a ver aqui no meu canal, mas há alguns dias eu postei um vídeo chamado 4 Erros Mortais dos Empresários e Empresas. Vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo e eu sugiro que você veja para você entender do que eu estou falando. Nesse vídeo eu falei sobre quatro entre os muitos erros mortais que os empresários cometem e que destroem empresas, lucros, sonhos, destinos e assim por diante. Quatro fábricas de tragédia, por assim dizer. E lá naquele vídeo eu comentei que dentro de alguns dias eu ia começar uma jornada do empresário dando todas as soluções, ou seja, lá eu mostrei as doenças e aí eu ia disponibilizar os remédios para que você, para que as pessoas interessadas possam crescer e multiplicar lucros, clientes, ter felicidade e poder ter aquela satisfação com a sua empresa que você sonhava em ter quando você começou o seu negócio, seja você empresário, prestador de serviço, profissional liberal e assim por diante. Então preste bem atenção, a jornada começa amanhã. Amanhã entra o primeiro vídeo dessa jornada que vai ser composta por quatro vídeos e pelo menos duas lives como eu comentei lá naquele vídeo, por isso que eu estou sugerindo que você assista. A jornada chama-se jornada do empresário 365. Quem é o empresário 365? Pode ser você, o empresário 365 é aquele que faz dinheiro 365 dias por ano, não tem mês ruim, não tem mês fraco, ele planeja e ele alcança, tem muitos empresários assim no Brasil, não são a maioria como você deve imaginar. Eu quero te convidar para essa jornada. No primeiro vídeo, que é amanhã, eu quero falar com você sobre principais causas do fluxo de caixa negativo, que é uma das doenças das empresas, os quatro tipos de capital de giro que existem e como que você deve encarar cada um deles, porque tem empresário que nem sabe o que é capital de giro, muito menos que existem quatro tipos. Eu vou falar com você também sobre dicas para o saneamento financeiro da sua empresa, se você está com fluxo de caixa negativo, está com dificuldade para pagar banco, dever no banco e assim por diante, nós vamos falar de maneira prática sobre isso. Amanhã é dia 21, entra o primeiro vídeo, depois dia 23 entra o segundo, dia 26 entra o terceiro, dia 28 entra o quarto e no meio disso eu vou te chamar para pelo menos duas lives para você poder trocar ideia com profissionais que são da área e empresários que já passaram por isso e estão saindo também. Perceba então que é uma jornada de mais ou menos 15 dias e que vai ter muita coisa boa para quem quer aprender e para quem quer sair disso. E o que é melhor, participação 100% gratuita aqui pelo canal. Se você gostou desse bate-papo, desse vídeo, deixa o teu like aí para mim, se você não é inscrito no canal ainda, aproveita e se inscreve, clica na sinetinha, comenta aí o que você achou, você vai participar com a gente? Diga aí o que você gostou, você assistiu aquele vídeo? O que você achou desse? E compartilha, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, vamos dar relevância nesse vídeo. Eu espero por você e te desejo longos dias, belas noites, que você seja muito feliz. Até amanhã.